Boa tarde, audiência. Primeiramente, bem-vindos à segunda edição do Novatas da Bolsa. Queria agradecer a presença, muito honrado com a presença do Bruno, do Marcelo, do doutor Henrique aqui, participando desse painel e fazer um registro. Os três não só são CEOs das suas respectivas companhias, mas também acionistas, o que obviamente é uma diferença grande aí na condição de qualquer negócio. Então, fazer esse agradecimento e boas-vindas aí. Eu vou começando a pergunta, doutor Henrique, como é que, para o senhor contar um pouquinho a trajetória da Mater Dei, que era uma empresa familiar, ainda é familiar, mas veio de uma origem familiar e se tornou uma empresa listada, mais recentemente, menos de um ano. E como é que foi essa transformação, sobretudo pelos aspectos de governança, aspecto de profissionalização? O que o senhor pode contar para a gente aqui? Boa tarde, André. Boa tarde, Bruno, Marcelo. Prazer estar com vocês aqui nessa mesa redonda e conversando um pouco sobre as questões aí ligadas, né? As empresas novatas na Bolsa. Acho que alguns de nós temos, inclusive, muitas questões em comum, né? Porque a gente, sem dúvida alguma, essa troca de experiência, essa conversa é sempre interessante e muito proveitosa, né? O Mater Dei foi fundado há 42 anos anos atrás, agora, dia 1º de junho, nós vamos fazer 42 anos de fundação, né? É uma empresa que foi fundada a partir de um sonho de empreendedor, que é o meu pai, né? Doutor Salvador, hoje um jovem, né? De 91 anos de idade, mas muito ativo e, inclusive, agora, domingo, né? Por ocasião lá da inauguração da nossa unidade de Salvador, falou, né? Falou, né? De público e fez um discurso muito emocionado, exatamente tentando passar um pouco daquilo que é uma das características do Mater Dei, que é uma paixão muito grande que a gente tem pelo que a gente faz, né? E ele procurava levar pra um hospital, que era o sonho dele, né? Desde de jovem médico, né? Construir um hospital e procurou levar pra esse hospital um pouco daquilo que ele fazia no seu consultório particular, né? Que era atender as pessoas de uma maneira bem diferenciada, né? Muito humanizada. E o Mater Dei, com essa filosofia, foi fundado em 1º de junho de 1980, primeiro no Hospital Santo Agostinho, um bloco pequeno, né? Um hospital com 11 mil metros quadrados de área construída. Depois, em 2000, a proposta foi dando certo, né? Em 2000, esse hospital inaugurou o segundo bloco, né? O bloco 2, e aí passou a ter 35 mil metros quadrados de área construída, 330 leitos. E em 2008, percebendo, né? Que o hospital já estava cheio, que a gente precisava de crescer, e sempre com o movimento Greenfield, né? Sempre nós mesmos, né? Construímos nossos hospitais, nós fizemos uma, tomamos a decisão de construir uma segunda unidade, que foi o Mater Dei da Contorno, né? Que foi inaugurado em junho de 2014. Depois fomos pra região de Betim Contagem, a região onde tem um grande número de empresas, né? De indústrias, empresas prestadoras de serviços. Um movimento sempre muito voltado pra região da Grande BH. Em 2018, antes do Hospital Mater Dei Betim Contagem ser inaugurado, um hospital de 400 leitos, né? O da Contorno tem 370 leitos, nós tomamos a decisão de sair de Minas Gerais, da Grande BH, e ir pra outros estados, né? E tomar uma decisão de construir um hospital em Salvador. E construímos a primeira fase do hospital, com dois anos e oito meses de obra, inauguramos esse hospital domingo agora, né? Domingo passado. E aí começamos a discutir um pouco internamente sobre qual que seriam os próximos passos, o que a gente precisaria de fazer pra tornar a rede Mater Dei perene, né? Existe um movimento, claro, de consolidação na área de prestadores de serviços de saúde, e eu acho que o nosso interesse, naquele momento, dado uma série de fatores que eu posso discorrer um pouco sobre eles ao longo da nossa conversa, era realmente conseguir crescer, crescer pra sermos relevantes nos mercados pra onde a gente for. Então, nós tínhamos, né, e dominávamos, né, a questão da operação hospitalar, por essa experiência que a gente adquiriu ao longo de muito tempo, né? Tínhamos um investimento muito grande em governança, né, tanto governança da família, quanto governança do negócio, quanto governança clínica também, do produto que a gente entrega, né? Nós temos uma experiência em governança clínica, em gerenciamento de dados clínicos e assistenciais, desde o início dos anos 2000, quando o Mater Dei foi o segundo hospital no Brasil certificado em nível de excelência pela ONU, né? Ali nós desenvolvemos, com o corpo clínico, uma proximidade muito grande, e desenvolvemos essa governança clínica. A família também se profissionalizou muito, né? Existem regras claras pra membros da família serem diretores ou terem cargos diretivos, né, na organização. Podemos falar um pouco mais sobre eles adiante, adiante, se vocês também se desejarem. E também criamos, em 2011, um conselho de administração também, com muito profissional, são cinco membros independentes, do total de dez, né, que é muito relevante nas nossas discussões estratégicas, né? Então, nós dominávamos a operação, tínhamos investido muito em governança, temos investimento muito grande em pessoas, tá no DNA da Rede Mater Dei, investimento grande em formação de médicos, hoje são mais de 110 médicos fazendo residência na Rede Mater Dei, né, residência médica, formamos milhares de técnicos de enfermagem nos nossos programas de desenvolvimento, 65% das nossas lideranças hoje foram formadas dentro da Rede Mater Dei, temos um programa intenso também de estímulo para que estagiários, né, os trainees venham para o Mater Dei e se desenvolvam, né? Então, faltava capital. E aí, iniciamos há cerca de uns dois anos e meio um movimento interno de fortalecimento da nossa área financeira, trouxemos uma big four para nos auditar, criamos uma série de mecanismos, né, para sinalizar para o mercado claramente que nós tínhamos condições de passar por esse processo de capitalização, né, e com isso sustentar esse crescimento, né? E iniciamos um dual track, hoje a gente iria passar por uma capitalização privada ou uma capitalização pública, e em 14 de maio do ano passado nós conseguimos, né, abrir o capital da Rede Mater Dei na Bolsa e começamos uma série de aquisições. Então, em linhas gerais, André, eu acho que esse é um pouco da história do Mater Dei, né, uma história de uma família que tem três gerações trabalhando juntas, que também, graças aos critérios de meritocracia que foram sendo implantados, né, atraiu também muitos talentos do mercado, nós temos hoje muitos diretores, superintendentes, gestores que vieram do mercado, né, que são referência na área da saúde, então tem contribuído muito até para levantar a régua, né, da gestão e fazer com que nós tenhamos hoje um management, né, bem robusto e bem experiente, né, e estamos aí nesse movimento de crescimento, né, fizemos alguns M&A's no último ano, podemos falar um pouco também sobre essa estratégia de M&A's mais adiante, né, então um pouco assim rapidamente a história do Mater Dei e a maneira como o Mater Dei foi passando por várias fases ao longo da sua vida, né, até chegar até aqui. Excelente, doutor Henrique, obrigado. Bruno, no teu IPO, no momento do teu IPO, a Onco Clínticas foi colocada com prêmio em relação a outras empresas, ali atrás. fala um pouquinho, se você puder discorrer um pouquinho sobre a competição, seus concorrentes, as diferenças dos concorrentes, quantas comparativas da tua empresa em relação aos concorrentes na tua opinião. Beleza, ótimo, André, obrigado. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Marcelo. Sempre bom estar... Tá, porque eu e o Henrique trabalhamos durante muitos anos juntos, né, então tem uma história, eu faço parte um pouco dessa história aí, da história do Mater Dei com muito orgulho, eu sei como é que essa empresa foi construída, com carinho, com a seriedade. Então, é muito bom sempre estar dividindo aqui com o Henrique e dizer, assim, falar do IPO, a gente tem que falar um pouquinho do pré-IPO, né, então, por que fazer o IPO? A Onco Clínticas é uma empresa que já nasce com uma governança muito forte, então, a gente já nasce com um sócio investidor, né, no seu primeiro ano a gente já teve a capacidade, né, de atrair um sócio investidor, eu até faço uma homenagem aqui que ele faleceu, uma das pessoas mais importantes dentro dessa história faleceu há pouco tempo, o Guilherme Emerick, que foi uma pessoa que, ao nascer da Onco Clínticas, falou da importância da governança dessa companhia para que ela tivesse um futuro, e o futuro que ela acabou atingindo, que foi a abertura de capital. Então, nós nos preparamos pré-IPO, trazendo um time robusto, né, trouxemos um COO para a companhia, esse COO organizou toda a nossa estrutura operacional, e obviamente que um time super sênior para que pudesse suportar ainda mais a base de crescimento da Onco Clínticas, né, nós fizemos nos últimos cinco anos mais de 30 aquisições. Oito dessas aquisições aconteceram depois do IPO, que obviamente foi um processo que, muito parecido aí com o que o Henrique está contando, foi desenhado para que propiciasse uma nova fase de crescimento da companhia. Eu acho que por ser uma empresa reconhecida pela qualidade dos serviços que presta, pelo foco no tratamento do paciente oncológico, então é um player puro no tratamento do paciente oncológico. Esse retrospecto de M&A e de integração dessas aquisições fez com que a gente tivesse tido esse prêmio. e obviamente tivemos, fomos, acho que, o último IPO, fechamos o mercado de um ano de vários, numa sequência de dois anos, com vários IPOs, inclusive no segmento de saúde. Fechamos em agosto, 10 de agosto, o último IPO do ano, e acho que aí uma série de fenômenos, principalmente macroeconômicos, levaram a uma situação que a gente vive hoje de um deslocamento, e aqui é super importante dizer isso, o deslocamento do valor de ação para os fundamentos. Essa é uma companhia que tem fundamentos sólidos, uma companhia de verdade, uma companhia que ano passado tratou mais de 200 mil pacientes com câncer. Então, nós estamos aí falando, estávamos na época do IPO falando de 79 unidades, concluída algumas operações que a gente tem no Cade, nós fechamos ainda, provavelmente, o segundo TRI com 139 unidades. Então, é uma companhia que cresce muito, que tem uma capacidade de integração, e mais do que de integrar, é de extrair as sinergias dessa integração. E eu acho que esse é um momento do mercado e que ele vai passar, e que logo, logo, o fundamento e toda essa tese e essa capacidade de integração e de extração de resultado vai ser compensada. Excelente, Bruno. Obrigado. Marcelo, a Blau Farmacêutica produz e sua maioria genéricos de alta complexidade, com medicamentos biológicos, especialidades e oncológicos. Como é que a Blau está se preparando? Vamos ter uma série de quedas de patentes aí em breve. Uma série. Como é que vocês estão se preparando? Uma outra observação, vi também que vocês investiram em P&D, algo como 6%, então um número próximo de 10% é recorde aí de investimento. Se você pudesse discorrer um pouco sobre verticalização, sobre desintermediação aí das vendas também, e falar um pouco desse aspecto do P&D, seria muito educativo para a gente. Obrigado pela oportunidade. Primeiramente, queria agradecer o pessoal da Genial. Também parabenizar aí por esse evento que está acontecendo aqui hoje. falar oi para o doutor Henrique, para o Bruno. Estamos aí no mesmo segmento. É um segmento resiliente. A gente vive num país em crescimento, a população brasileira está envelhecendo. O consumo de medicamentos e os tratamentos não param de crescer. Então, independente da situação de mercado, é um mercado que cresce. Então, a gente está inserido, principalmente nós, que estamos envolvidos aí em ambiente hospitalar, medicamento oncológico, que tem diversos tratamentos. São os tratamentos que mais crescem, mais novas oportunidades de medicamentos que tem. São na área da parte de biotecnologia, aonde a Blau está envolvida. São os líderes de venda da Oncoclínicas e que são os usados aí no Mater Dei. Quer dizer, nossos negócios aqui são conectados. Bom, falar um pouco da Blau. A Blau é uma empresa, eu sou sócio-fundador, a companhia faz esse ano 35 anos. Ela tem um retrospecto de crescimento de dois dígitos por muito, muitos anos. A governança sempre me encantou. Então, lá atrás, sempre a parte acadêmica, sempre implantando isso dentro da companhia. Então, é uma companhia que se preparou por muito, muitos anos para ir para a Bolsa. A gente teve uma dificuldade bastante grande de explicar o nosso negócio para o mercado e o mercado entender o que é o nosso negócio. Então, a gente, entre o momento que a gente foi primeiramente para a Bolsa, que a gente viu uma janela de oportunidade e até a gente conseguir realmente fazer o IPO, demorou quatro anos. Ficou quatro anos aí em que a companhia foi mostrando os seus resultados recorrente de crescimento para criar uma confiança no mercado para poder colocar suas ações, começar a treidar suas ações na B3. A companhia, dois anos antes, já tinha se listado na CVM como uma companhia aberta, mesmo não tradando as suas ações. Então, já tinha mostrado a sua governança. Voltando na parte de inovação, a gente gosta muito de inovação. Esse é o futuro do nosso negócio. A gente tem uma oportunidade imensa, 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 imensa. O número de produtos que são lançados todos os dias, os novos tratamentos, as oportunidades são enormes. A gente tem uma dificuldade de escolher o que a gente quer fazer, porque o nosso wish list é enorme. A gente tem hoje mais de 150 moléculas que a gente gostaria de ter em casa, que a gente não tem. Então, que a gente está buscando trazer para o nosso negócio. A gente tem ampliado bastante a parte de investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O ano passado, a gente investiu 6% da nossa receita líquida em P&I, que é a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, com o desenvolvimento de vários tipos de medicamentos. A gente inaugurou uma planta de produção de IFA, que é o ingrediente farmacêutico ativo para a produção de biotecnologia. Então, a gente tem dois sites lá que trabalham com dois tipos de proteínas diferentes, que é a proteína eucariota ou procariota. Então, a gente pode trabalhar com células mamíferas ou com bactérias. A gente está desenvolvendo diversos medicamentos biotecnológicos, que são os anticorpos monoclonais, anti-PD1, anti-PD2. Tem muita oportunidade para o futuro. A gente tem desenvolvido também medicamentos sintéticos para a área de especialidades, que é o dia a dia do hospital. Então, são desde antibióticos, anestésicos, e todos os medicamentos para a área hospitalar, para o dia a dia do negócio dos hospitais, dos atendimentos médicos. E a gente gosta muito também de tecnologia. Então, a gente tem buscado sempre trazer uma despesa operacional baixa, então, alta capacidade produtiva, todos os equipamentos com robótica, automação. Então, tudo que existe de mais moderno, a gente está trazendo. A gente está construindo uma companhia hoje, que a expectativa do nosso negócio é se tornar líder na América Latina, no segmento farmacêutico, principalmente na linha de hospitais, no non-retail, que é o mercado de medicamentos hospitalares, da área institucional. E esse tem sido o core business da companhia. A gente tem investido como nunca, estão todos debruçados lá, correndo atrás para desenvolver mais coisas e colocar no mercado mais coisas. A gente, recorrentemente, estamos lançando produtos novos em todas as nossas linhas de especialidades, oncológico, biotecnologia. A companhia não para de crescer e continua crescendo. Excelente. Doutor Henrique, o senhor mencionou na primeira questão sobre aquisições, sobre oportunidades no ano 21. Vocês compraram cinco hospitais em áreas até próximas, buscando sinergias e tudo mais. O que os investidores aqui podem esperar de novas aquisições? Terão novas aquisições durante esse ano no curto prazo? André, o desafio nosso para 2022 e 2023 é principalmente integrar nessas novas unidades, mas obviamente que nós estamos sempre de olho em oportunidades. Estamos sempre prospectando oportunidades para dentro da estratégia que nós definimos, dentro da nossa tese de crescimento, conseguir tornar ainda mais robusta a nossa posição nos mercados para onde a gente tem ido. Nós temos uma área interna de M&A que analisa com profundidade primeiro a praça, a cidade, segundo os ativos que estão presentes nessa cidade, terceiro o hall de clientes mais relevantes e prevalentes, e quarto é uma análise detalhada de cada um desses ativos, o posicionamento que eles têm, que esses hospitais têm, ou hospitais ou negócios na área da saúde, tem nas diversas regiões. Existem movimentos que a gente tem procurado analisar com mais carinho poderiam ser movimentos transformadores para a rede Mater Dei, eu acho que o mercado de saúde brasileiro tem passado por muitas mudanças, e essas mudanças quando elas ocorrem, elas geram também oportunidades, e nós estamos de olho nessas oportunidades, mas o desafio principal desse momento é integrar esses novos hospitais e gerando as sinergias que a gente acredita que possam ser geradas, não apenas na aquisição de insumos, mas também no relacionamento com clientes, com operadoras, numa filosofia mais homogênea de relacionamento com muitos stakeholders como médicos, como próprio paciente, como a comunidade, nós temos interesse em construir uma rede que ela tenha os princípios semelhantes, e aí na análise desses ativos que nós estamos buscando, essa diligência operacional e diligência até de um alinhamento de valores tem sido muito importante, a gente costuma brincar e dizer que água e óleo é mais difícil misturar, mas diferentes óleos acabam se misturando um dia, então assim, nós temos procurado muito caminhar com essa filosofia e com esse direcionamento, é um pouco por aí. Está ótimo, doutor Henrique. Bruno, a maior parte dos tratamentos de oncologia se dão por infusão. Naturalmente, estamos em uma onda de novos tratamentos via oral, essa mudança ou essa tendência, não sei como você melhor define, isso muda a tese da Oncoclínicas ou não? Não, de forma alguma, a gente enxerga cada novo tratamento para um paciente como uma oportunidade. Você imagina que quando eu volto de Houston, a gente tinha, na minha formação, 96, 97, nós tínhamos aí 50 drogas para tratar todos os tipos de tumores. Hoje nós temos mais de 500 e obviamente que uma parte dessas drogas são oral, via administração oral. Mas aqui a gente tem que lembrar que a história de um paciente com câncer, as linhas de tratamento vão oscilando. Então a gente às vezes faz uma infusão, às vezes em algum momento do tratamento a gente transfere esse tratamento para uma aplicação, para um esquema terapêutico de droga oral, volta para a droga infusional. Mas lembrando que não importa qual a via de administração, esses tratamentos precisam ser indicados, adequadamente indicados para um médico especialista, precisam ser gerenciados, não só pelo médico, mas por toda a equipe assistencial, farmacêutica, clínica, enfermeira navegadora, lembrar que esses medicamentos têm efeitos colaterais e que querendo ou não querendo eles vão fazer parte do tratamento integral. A gente prega no grupo e prega com quem a gente se relaciona do ponto de vista de prestação do serviço, que o importante é que nós cuidemos do paciente de A a Z, então de todas as pontas, do diagnóstico até cuidados paliativos ou a alta desse paciente. E no meio da jornada, esse paciente precisa de quimioterapia, ele precisa de drogas orais, hormonioterapia, ele vai precisar de cirurgia, ele vai precisar de outros cuidados cirúrgicos, então o importante é você conseguir gerenciar, controlar toda a jornada do paciente. Qual é o tipo de tratamento que você vai dar acaba sendo menos importante e é assim que a gente tem procurado hoje nos relacionar com quem entrega para nós o cuidado dos seus pacientes oncológicos. Então, de novo, cada nova terapêutica, igual o Marcelo falou, tem muita oportunidade mesmo, tem muita coisa chegando, tem muita coisa transformando a vida dos nossos pacientes, vamos falar de imunoterapias, são infusionais, todas são infusionais, mas tem transformado vida, você imagina pacientes, vou falar um exemplo típico aqui, pacientes com câncer de pulmão antes da imunoterapia, câncer de pulmão metastático, esses pacientes tinham uma mediana de sobrevida de oito meses. Hoje nós estamos falando que 50% desses pacientes tem uma mediana de sobrevida de 80 meses, vivendo bem, sem efeitos colaterais, vivendo bem, com qualidade. Então, quer dizer, nós estamos mudando a história natural da doença, do câncer de um modo geral e obviamente que isso é diagnóstico precoce que vai nos ajudar a levar maior nível de cura e uma identificação e uma melhor seleção do tratamento do paciente para o tratamento certo, para a linha certa. Se é venosa, se é oral, se vai ser subcutâneo, o melhor momento o oncologista vai definir naquele momento e isso, de novo, não importa, eu acho que há um reconhecimento de quem compra esse tipo de serviço nas fontes pagadoras que o mais custa uma coisa, preço é outra coisa e que o importante é que haja uma continuidade desse tratamento. Então, para nós, qualquer forma de novo tratamento para um paciente oncológico acaba sendo uma oportunidade. E lembrando que vários desses tratamentos eles não são substitutivos, sabe André, eles acabam sendo aditivos. É mais uma oportunidade de tratamento que você vai oferecer para o seu paciente. Excelente, Bruno. Marcelo, você explicou bem aí o foco da Blau em termos de venda, os seus canais, o focado é nos hospitais, no institucional e tudo mais, mas para o médio prazo você vê a Blau entrando no OTC ou em genérico de menor complexidade em OTC no varejo, isso é algo que está no plano de médio ou longo prazo da companhia? Na verdade, a gente tem a parte institucional, a parte hospitalar como o nosso core business. Mas é lógico que a gente está atento a tudo, se a gente quer se tornar uma empresa líder no segmento farmacêutico, com certeza a gente também tem intenção de estar ingressando no mercado de varejo, no mercado de OTC, até porque outras farmacêuticas que estão nesses mercados querem ingressar no nosso mercado. Então, nada mais normal do que a gente também querer ingressar no mercado deles. Ótimo, maravilha. Eu acho que vou fazer uma pergunta aqui, doutor Henrique e Bruno, você poderia começar para o doutor Henrique respondendo, como é que o emprego da telemedicina, análise de dados, ou data analytics, como se fala, inteligência artificial, vocês fizeram uma pequena aquisição também de uma empresa voltada para isso, como é que isso está transformando o modo desoperante da companhia? E na sequência eu pedi para o Bruno falar sobre o mesmo tema. Pois não, acho assim, a pandemia acelerou o processo, na verdade, André, que já viu ocorrendo há muito tempo, há cerca de dois anos antes, na verdade, um pouco mais, dois anos e meio, eu fui a convite da Apple para Cupertino e fiquei lá durante algum tempo exatamente vendo o desenvolvimento de algumas soluções em saúde que começam a ocorrer com empresas de tecnologia para suportar uma mudança que está havendo do posicionamento de hospitais. Eu acho que a tecnologia, sem dúvida alguma, vai cada vez mais ser um apoio importante para que o hospital consiga ser um transformador e apoiar as pessoas na gestão de sua própria saúde. E aí a tecnologia vai ligar as pessoas, principalmente em determinadas doenças e linhas de cuidado, aos centros hospitalares. Isso tem acontecido no mundo inteiro, existem redes hospitalares que têm investido muito nisso, a gente tem relação com elas hoje e faz com que a análise e o acompanhamento remoto de doenças e muitas vezes pelo próprio indivíduo se conectando a centros de saúde sejam cada vez mais uma realidade. A telemedicina é um desses instrumentos que permite que isso ocorra. Não tenho a menor dúvida de que ela foi potencializada, o uso dela foi potencializado a partir da pandemia, mas é um legado que ficou. e para algumas especialidades médicas principalmente em localidades mais remotas, não tem dúvida que a telemedicina vai ter um instrumento cada vez maior de apoio. Nós realmente fizemos aquisição de ações da A3 Data, que é uma empresa de tecnologia, que tem nos apoiado não apenas nessa gestão, não apenas na construção de soluções que melhorem a experiência dos diversos públicos, nós temos algumas jornadas de pacientes, por exemplo, que nós temos digitalizado para permitir uma agilidade maior, uma satisfação maior do usuário também com a experiência no hospital. Vou te dar um exemplo, marcação de cirurgia, por exemplo, você consegue hoje através da digitalização de alguns touch points que o paciente tem agilizar muito a vida dele. Ele acompanha, inclusive, em tempo real aonde está o processo de autorização do procedimento cirúrgico dele, que é iniciado logo que o médico faz o pedido da marcação da cirurgia e termina no pós-operatório quando ele recebe os resultados do exame da cirurgia, por exemplo, que ele fez. E tem mais 12 jornadas dessas que nós estamos investindo nesse momento, procurando digitalizar alguns processos que podem ser digitalizados. Outra aplicação também muito clara é a construção de novos produtos para algumas operadoras com base em inteligência artificial e a 3Data é uma empresa focada nisso também. Você consegue analisar o perfil de utilização para algumas doenças nos últimos cinco anos, por exemplo. Vamos pegar o exemplo de pneumonia comunitária. Você pega qual foi o padrão de insumos que foi utilizado para aquele tipo de internação para aquela doença. Você traz e você consegue construir produtos em diária global, por exemplo, que aumentem a previsibilidade da operadora, que diminua a variabilidade da atuação. Nós estamos passando por um momento na nossa indústria de hospitais onde estamos tentando modelos alternativos de remuneração ao FIFO Service, que é um modelo muito aberto, onde se remunera por tudo que se gasta. E esses novos modelos de diária global, de pacotes, de remuneração por bandos, por exemplo, eles passam muito por uma análise de informação mesmo, por data analytics. E acho que cada vez mais os hospitais vão se preocupar com isso e o futuro dos hospitais vai passar muito por isso aí. Atuar em outros elos da cadeia de tal maneira que você possa integrar a assistência, integrar e apoiar o paciente nas diversas doenças que ele pode ter ao longo da vida. Ótimo. Obrigado, Dr. Henrique. Bruno? Eu acho que Henrique pontuou bem, eu acho que a pandemia acaba acelerando um processo inevitável durante a pandemia. Logo no início adquirimos uma empresa de telemedicina chamada Meu Médico e eu estava na hora que vocês fizeram a enquete eu mandei uma mensagem rápida para saber como é que nós estávamos em telemedicina, nós já fizemos mais de 70 mil atendimentos de telemedicina da pandemia até aqui, continuamos fazendo, aprimoramos essa ferramenta de um modo que hoje além da telemedicina e monitoramento à distância de alguns pacientes que são usuários de medicamento crônico ela ajuda muito a nossa farmacêutica clínica a nossa enfermeira navegadora o nosso médico a monitorar inclusive essas drogas orais então acho que esse é um ponto hoje a gente consegue engajar mais com o nosso paciente monitorar sintomas através da telemedicina e reconhecendo aquele paciente que precisa ou não procurar emergência ou ter o acesso ao médico imediatamente lembrar que droga oral tem efeito colateral tratamentos oncológicos tem efeitos colaterais tardios então é uma ferramenta que nos tem sido muito útil obviamente que nós saímos daquele ambiente da telemedicina para o monitoramento do paciente isso é um ser vivo continua em desenvolvimento vai continuar em desenvolvimento e tem nos permitido não só a telemedicina mas de um modo geral e aqui já falando de dados ano passado a gente fez quase 400 mil ciclos de quimioterapia então você imagina que foi um volume de 100 mil pacientes tratados 30 mil novos pacientes procuraram o grupo para serem atendidos com câncer nós acabamos gerando aqui uma capacidade um volume de dados clínicos estruturados e muito importante um dos programas que a gente tem dentro do grupo é o Aproxima que é colocar o mesmo prontuário médico eletrônico em todas as clínicas coletando dados clínicos estruturados nós temos hoje um data lake com mais de 100 mil pacientes história do diagnóstico dados de qualidade de vida a eficácia de droga isso tem nos permitido começar agora a publicar nossas curvas de sobrevida para determinadas doenças onde a gente tem uma prevalência maior fizemos uma aquisição de uma empresa de inteligência artificial em Boston chamada Boston Lighthouse é uma spin-off do MGH é onde a gente consegue acoplado ao nosso laboratório de genômica que está aqui em São Paulo juntar toda a informação de genômica do paciente e gerar uma informação para o médico tomar decisões terapêuticas e associado a isso ainda fizemos uma outra uma outra aquisição numa empresa de pesquisa clínica internacional que é a Medicir uma empresa sediada na Espanha com escritório em Nova Iorque e com o nosso investimento ela agora chega ao Brasil e vai para a Ásia e que vai nos permitir junto com esses dados nossos de vida real trabalharmos em conjunto com as indústrias farmacêuticas tentando identificar biomarcadores ou pontos alterações ou mutações genéticas que podem ajudar no desenvolvimento de novos medicamentos ou de indicações de medicamentos ou de protocolos que já estão aí então essa essa veia da inovação ela é alimentada por uma estrutura de dados muito robusta então esses dados da vida real assim como os estudos clínicos onde a gente também tem uma participação passam a ser importante no dia a dia assistencial dos nossos pacientes então assim a telemedicina é uma parte vem com a pandemia mas a gente tira proveito disso torna esse mecanismo mais robusto nos permite interagir mais com os pacientes e também nos leva para um outro caminho que é de desenvolvimento aí de R&D já de desenvolvimento e parceria no desenvolvimento de novos tratamentos excelente Bruno Marcelo e a tecnologia você já pincelou um pouco sobre tecnologia na outra questão se você pudesse dar um pouco de transformação que aconteceu na tecnologia e falar um pouquinho também do processo coleta de plasma nos Estados Unidos essa iniciativa gigante que vocês estão tendo bom sobre tecnologia a gente tem investido bastante na parte de rastreabilidade e está todo o sistema integrado dentro da fábrica então a gente fala de fábrica 4.0 já falei robótica a gente está também buscando a serialização então é uma oportunidade de entregar o medicamento já para os profissionais de saúde para os distribuidores para os hospitais já com um processo já de unitarização serialização então isso facilita para eles todo o controle e a rastreabilidade traz para eles uma confiança e aí melhora todos esses controles e esses processos dentro dos hospitais dentro dessas áreas de saúde onde utilizam nossos medicamentos então é isso que a gente está investindo propiciando uma melhor oferta do nosso medicamento de uma melhor forma que traga para eles maior facilidade de manuseio para estar utilizando medicamento dispensando medicamento no paciente sobre o plasma a gente tem aqui uma dificuldade no Brasil que a gente tem uma lei que foi promulgada em 1985 junto com a nova constituição de que o sangue e todos os seus componentes são do Estado são do controle do Estado o Brasil nos anos no início dos anos 2000 constituíram a Hemobras e recentemente inclusive o Ministério Público concluiu que a Hemobras é responsável por gerir o plasma brasileiro então aqui a gente não tem uma lei que assegure a possibilidade de a gente coletar a plasma de forma remunerada e de forma a utilizar esse plasma para a produção de medicamentos de fármacos então a ideia da Blau a gente é grande dependente de importação de hemoderivados no Brasil a gente não tem uma fábrica de hemoderivados no Brasil a fábrica que a gente tem é a Hemobras que está em processo ainda de desenvolvimento e não atende também o mercado privado a ideia da Hemobras é atender o mercado do SUS então existe uma grande oportunidade de janela a gente vê também que é os derivados de sangue principalmente a imunoglobulina é um medicamento que até então não está tendo nenhum medicamento que substitua a gente está falando de anticorpos quanto mais anticorpos mais rico mais adverso melhor é para os tratamentos então a companhia decidiu no seu plano estratégico de iniciar a fazer a coleta de plasma nos Estados Unidos pensando no futuro de estar aí quem sabe fracionando o plasma e trazendo aí medicamentos não só para o Brasil mas para o mundo a Blau ela pensa global então ela vai captar vai buscar a melhor oportunidade se a melhor oportunidade for vender esse medicamento fora do Brasil a gente vai vender fora do Brasil então é isso que a gente tem investido excelente fazer uma pergunta para os três também a mesma pergunta começando pelo Marcelo você vai inverter a ordem agora assim observei uma melhora operacional das três companhias espetacular um incremento de margem de lucratividade para onde parâmetro você olha realmente uma eficiência cada vez maior das três companhias e naturalmente desde o IPO individualmente de vocês Bovespa caiu pouco ou caiu relativamente pouco na faixa de uns 10% tanto em abril tanto o IPO de vocês em abril e no caso do Bruno em agosto e a ação as ações respectivas caíram muito assim é um coclínio caiu 65% desde o IPO a Blau e a Mater Dei na faixa 35% cada uma delas então percebe-se um fundamento muito melhor do que o que está de fato apresentando em mercado e vocês já explicaram boa parte da estratégia aqui nessas questões qual o tamanho da oportunidade para os nossos clientes investidores e para a audiência em geral o que vocês esperam como é que a gente pode oferecer essa oportunidade para a clientela bom primeiramente o doente não escolhe o momento de ficar doente então não é porque um momento você está um momento com uma dificuldade econômica financeira que isso vai alterar a sua necessidade ou você toma o remédio e faz o tratamento então você morre nós estamos falando aqui de uma situação que a gente precisa do dia a dia então quer dizer eu falo que os nossos negócios a gente é um porto seguro a gente está na área farmacêutica na área hospitalar como eu falei e é de primeira necessidade então os dados vão mostrar então é lógico ninguém gostaria de ter suas ações com valores que estão hoje com a valorização mas eu acho que isso aqui vai ser uma parte de uma experiência que a gente está construindo cada empresa está construindo a sua história no mercado de capitais e vai mostrar que é resiliente mesmo a todas essas condições adversas de mercado e vai continuar trazendo os resultados superados então eu acho que é isso que a Blau mostrou na história dela desde o início dos seus negócios então a gente tem aí mudança de presidente escândalo de presidente desvalorização cambial guerra tudo que pode acontecer a companhia vai continuar crescendo e é isso que a gente vai trazer de resultado eu acho que é isso que vai mostrar para o investidor que ele vai estar investindo num porto seguro o nosso negócio é um negócio importante que continua crescendo e isso vai vir a história vem com o tempo não adianta confiança a gente conquista a gente não pede então acho que a gente vai mostrar com certeza a Blau vai mostrar e vai trazer essa confiança que tanto o investidor está almejando ver no nosso negócio excelente Marcelo obrigado Bruno a tua oportunidade é gigante o que você conta pra gente eu acho que como a gente falou no início tem um descolamento importante de fundamentos e resultados de preço da ação acho que aqui o mais importante é que de novo fundamento o IPO tinha um objetivo uma empresa capitalizada entrega resultado em cima de resultado desde que a gente se tornou uma empresa pública nós mostramos crescimentos e crescimentos expressivos e crescimentos compatíveis com o nosso crescimento histórico então há mais de 5 anos essa companhia cresce mais de 20% organicamente não estamos falando nem de aquisições que aí é a coisa no nosso resultado mas nós tivemos um crescimento de 60% quando a gente fala em aquisições fizemos um plano de aquisições que cumprimos para 2023 já então aquilo que os analistas de mercado esperavam que nós íamos adquirir ao longo desses próximos dois anos já está dentro de casa já estamos com o time todo preparado para fazer essa integração e tirar proveito das sinergias dessa integração tanto que também além de crescimento nós temos mostrando temos mostrado expansão de margens eu acho que de novo acho que Marcelo desenhou o cenário aí nós nunca tivemos uma conjunção tão ruim de tantas coisas para o mercado de capital a concorrência é desleal o dinheiro que tem entrado no Ibovespa obviamente que está indo para as companhias pagadoras de dividendos eu acho que não está indo para o segmento que é o segmento da Oncoclínicas nesse momento que é Growth então acho que esse foi um segmento que está pagando um pouco mais o preço mas de novo a resposta que nós damos e que nós temos que dar todos os dias para os nossos investidores é que os fundamentos continuam aí que a companhia continua crescendo crescendo entregando o resultado que o manager está focado no resultado e no resultado com qualidade não vai ter resultado se a gente não fornecer um tratamento de altíssima qualidade para os nossos pacientes e nós não vamos fazer isso se nós não tivermos resultado então é uma companhia que está focada nessa entrega todos os dias e eu acho que de novo num segmento altamente resiliente quem está com câncer não espera isso é até uma campanha plural que a gente lançou no passado de um alerta da importância dos pacientes não deixarem de fazer o seu diagnóstico de câncer porque isso vai ter algum impacto esse retardo do diagnóstico de câncer nas taxas de sobrevida num futuro próximo provavelmente então eu acho que os fundamentos estão aí e a companhia vai estar absolutamente preparada para quando esse mercado essa mudança de mercado acontecer isso é cíclico mercado de capitais é cíclico uma hora vem essa reversão é importante você estar preparado para isso excelente Bruno doutor Henrique é o tamanho da sua oportunidade pois é depois do Marcelo e do Bruno muitas coisas já falaram já sem dúvida mas assim primeiro nós não olhamos para esse negócio na visão de curto prazo a história da nossa vida a história da rede maternei é exatamente olhar para esse negócio no médio e longo prazo então assim uma questão muito importante é que todas as vezes que a gente tem qualquer dúvida relacionada ao movimento a gente sempre pergunta o seguinte para que que hospital e médico existe para oferecer a melhor oportunidade de apoio à saúde para as pessoas então isso é um fundamento que sempre norteou a nossa vida e sempre com muito vida empresarial e sempre com muito foco em qualidade e segurança da assistência não é à toa que os nossos hospitais a maioria deles são certificados pela Join Commission Internacional principalmente os da Grande BH que é uma das principais certificadoras de hospital hoje segundo o Mater Dei tem projetos para maturar em breve que são projetos muito relevantes nós temos um número de leitos já com o CAPEX já realizado e que podem ser uma bela oportunidade de crescimento na medida em que esses leitos forem sendo abertos e utilizados colocados em operação com um pequeno investimento dessa natureza terceiro que eu acho talvez seja o fundamento mais relevante se você olhar os resultados que são publicados o Mater Dei sempre teve também margens diferenciadas em relação ao mercado porque nós aprendemos a gerir o nosso negócio em Belo Horizonte que é um mercado difícil não é um mercado simples com base principalmente numa gestão muito espartana de custos e nós temos então a oportunidade através desse aprendizado de 40 anos de também nesse novo momento gerar margem manter as margens diferenciadas que o Mater Dei sempre teve através da ampliação dessa cultura o próprio projeto de Salvador que é um projeto importante para a gente relevante nós já constituímos corpo clínico para um hospital de 370 leitos um corpo clínico muito aderido algumas das principais operadoras já credenciaram um hospital então certamente esse hospital também vai ser muito relevante na nossa estratégia de crescimento e acreditamos que existem muitas condições adversas para renda variável nesse momento no Brasil mas certamente no médio prazo isso vai ser revertido e as instituições que tem teses consolidadas que tem história de entregar resultados diferenciados como é o caso da rede Mater Dei são instituições em que vale a pena investir então é um pouco do que a gente acredita é um pouco daquilo que tem sido a nossa atuação está ótimo doutor Henrique obrigado o doutor Henrique aproveitando tem um problema insustentável estrutural de gasto hospitalar gigante no Brasil e uma sinistralidade também gigante como é que esse problema na sua visão para o futuro vai ser contornado no Brasil eu acho que através da utilização de modelos mais racionais modelos em que o hospital seja muito menos uma casa para tratar doentes agudos mas muito mais uma casa para apoiar as pessoas na gestão da sua saúde estimulando promoção da saúde estimulando prevenção gerenciamento apoiado por tecnologia eu acho que esse é um caminho que vai diferenciar as instituições a gente observa um pouco alguns operadores procurando hospitais que tem redes hospitalares que tem um pouco essa visão e divulgação de resultados de maneira transparente também não apenas resultados econômico-financeiros mas principalmente resultados do core business mesmo resultados assistenciais isso vai criando uma relação de confiança isso vai criando uma relação em um círculo virtuoso e acho que um pouco no caminho é por aí tá ótimo obrigado doutor Henrique Bruno o Brasil está envelhecendo como é que o Brasil está preparado o sistema de saúde está preparado qual a tua visão? o envelhecimento vai vir na nossa área com aumento importante do número de casos de câncer não há nada que a gente possa fazer para impedir isso mas existem coisas importantes para a gente trabalhar e aqui principalmente diagnóstico precoce então acho que isso vai ser fundamental o Brasil começa a viver agora essa inversão da pirâmide etária então assim vai ser o país que vai ter um maior envelhecimento mais do que países já como Estados Unidos e países do continente europeu então nós vamos ter que estar preparado acho que o sistema privado ele está mais preparado do que o sistema público para isso eu acho que a pandemia mostrou isso em diversas áreas como o sistema privado foi importante e como o sistema privado ajudou e vai ajudar e vai ter que ser parte da solução do sistema público sabe por quê? porque pela própria capacidade organizacional e de absorção mesmo dos pacientes isso vai ser fundamental então vamos experimentar de uma maneira invariaável um aumento de número de casos e aqui estou falando especificamente de onde a gente atua de doenças crônicas degenerativas do câncer estamos preparados temos que nos preparar principalmente no desenvolvimento de pessoas eu acho que construir e criar instituições as unidades para nós é fácil mas ter pessoas capacitadas e habilitadas para exercer o tratamento fazer o diagnóstico correto fazer o tratamento correto evitar desperdícios que faz parte da primeira pergunta que você fez para o Henrique e que vai fazer parte para que esse sistema se mantenha sustentável vai ser importante eu acho que estamos preparados principalmente no privado e acho que se houver um reconhecimento do público que a solução do público também passa pelo privado vai ser importante excelente Marcelo a gente está observando uma inflação médica galopante nos últimos anos genérico de alta complexidade dos produtos que você está focado em produzir como é que isso é uma oportunidade de curtíssimo prazo na tua opinião a gente tem investido bastante principalmente nesses medicamentos que vão ter a sua quebra de patente patente vão vencer nos próximos anos no desenvolvimento uma das missões da companhia ampliar o acesso ao medicamento então isso a ideia é entregar medicamentos de qualidade eficácia segurança com preços acessíveis e é isso que a companhia está buscando a gente vê isso no futuro e tem muitas oportunidades tem muitos medicamentos aí com vencimento de patentes muito grande a gente teve uma mudança recente no ano passado sobre o reconhecimento de extinção ou não de patentes isso diminuiu a vida útil da patente de muitos medicamentos isso trouxe a oportunidade de a gente colocar muitos medicamentos já no mercado a gente está nesse trabalho ótimo estamos caminhando para o final ia fazer uma pergunta sobre o patamar das cotações dólar real e sei que no teu negócio Marcelo em específico isso é muito sensível também entender o impacto dessa questão nos negócios do Oncoclínicos e do Mater Dei como é que é esse impacto nós estamos em um patamar de 5 reais por dólar novamente obviamente estamos em situação de guerra situação de eleição pré-eleição e tudo mas os fundamentos do Brasil médio prazo a gente pode ver uma apreciação da moeda como é que é a sensibilidade a dólar a real dólar no teu negócio e sucessivamente nos demais infelizmente a indústria farmacêutica depende 80% do seu negócio na importação de IFAS então estamos atrelados a moeda internacional a gente também com isso depende de que esses países estejam produzindo e que tenham condições de estar despachando seus produtos para o Brasil a gente vê o lockdown na China acontecendo a gente viu no passado o lockdown na Índia a gente vê essa situação de guerra o número de transporte aéreo diminuindo rotas sendo alteradas tudo isso impacta em custo a gente já com esse problema que vem se estendendo da pandemia a gente se preparou então a gente dentro da nossa organização a gente fez um plano de negócio e conseguiu trazer bastante insumos então hoje a gente tem inclusive o nosso número de dias de estoque cresceu bastante porque a gente se preparou para isso do outro lado a gente teve uma redução muito grande do dólar e no primeiro momento isso é bom para a operação do dia a dia mas para a operação de médio e longo prazo isso é ruim porque a gente também estava trabalhando com dólar redeado e o dólar redeado ele estava maior então a gente na despesa financeira a gente teve no primeiro momento um prejuízo e tivemos um ganho de CPV porque o custo do seu produto ficou mais barato então tudo que é muito brusco é muito ruim eu acho que o ideal seria viver em uma situação mais flat mas como isso não existe a gente estamos aí agora nesse momento para nós está favorecendo porque o dólar está uma média de 5 reais 4,95 5 reais nesse momento teve aí no primeiro trio uma queda bastante expressiva que foi lá dos seus 5,30 140 para 4,60 então isso trouxe oportunidade de ganho para a companhia isso aí vai ser refletido daqui para frente muito bem Bruno parte importante do custo não coclínicas é medicamento mercado altamente regulamentado então a alteração do dólar para cima ou para baixo não nos afeta uma vez que a gente trabalha com o preço semédio não há vez aprovado o produto no mercado brasileiro ele tem um preço ali pré-determinado e o que a gente vai ter de impacto é mais a recomposição índice médio que é quase que uma recomposição da inflação então na questão medicamento dólar subir dólar descer acaba sendo menos mais flat para o grupo com coclínicas mas como a gente acaba expandindo nos últimos dois anos para a linha de cuidar para toda a atenção do paciente investindo em um investimento maciço em radioterapia e agora em quem sessenta que é dependente de uma série de equipamentos importados obviamente que isso acaba tendo um certo impacto mas menor porque grande parte do grupo com coclínicas hoje é na assistência ambulatorial do paciente com medicamentos Obrigado para finalizar doutor Henrique Eu teria pouco acrescentar o que os dois já falaram a não ser que no caso de hospitais em especial no caso de medicamentos de insumos hoje nós temos alternativas produzidas no Brasil que são menos dependentes diretamente do dólar obviamente que há uma dependência indireta mas a questão dos equipamentos é mais crítica porque tem muitos equipamentos que ainda não tem similar do mesmo padrão no Brasil então acaba que a gente precisa de investir sim na aquisição nesse movimento de expansão muitas vezes a gente compra hospitais que precisam de alguns atualizações de parque tecnológico e acaba que isso impacta um pouco mas quando você compra volume também por outro lado você tem condições comerciais melhores então o impacto não é tão grande assim na nossa indústria mas é um ponto de atenção não apenas dessa variação do dólar em relação ao real mas a própria inflação americana que acaba sendo também um componente a mais para influenciar também nessa variação do dólar excelente pessoal então finalizando aqui queria agradecer muito a presença foi uma honra estar moderando esse painel com o Marcelo com o Bruno com o Dr. Henrique um painel tão enriquecedor e tão importante no momento atual e que gera muita oportunidade de investimento como a gente aprendeu aqui nesse debate nesse painel muito obrigado pela presença espero contar numa próxima para a gente atualizar a turma sobre o fundamento do setor obrigado obrigado nós te agradecemos um abraço André Bruno e Marcelo abraço obrigado obrigado